E uma equipe da polícia rodoviária de Arassatuba apreendeu mais de 130 quilos de maconha em um carro ontem à noite na rodovia Marechal Rondon, em Guararapes. Três pessoas foram presas, um casal e uma mulher. Segundo informações da polícia, um carro com placas de Ribeirão Preto foi abordado durante uma fiscalização na rodovia. Durante vistoria, os policiais encontraram então dezenas de tabletes de maconha no assoalho do veículo. No porta-malas, eles acharam ainda três malas recheadas com mais tabletes de maconha. De acordo com a polícia, 133 quilos da droga foram apreendidos. Questionado, o motorista disse que pegou a droga em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e levaria até Ribeirão Preto. Para fazer o transporte, ela receberia aí 15 mil reais. Duas crianças, um bebê de três meses e uma de um ano, que também estavam no veículo, ficaram sob responsabilidade do Conselho Tutelar. Questionado, o motorista disse que pegou a droga em Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e levaria até Ribeirão Preto.